Fala aí desenhista, no vídeo de hoje eu vou estar apresentando para você aqui uma sessão do nosso site que geralmente tem muita visita, o pessoal curte muito, que é a parte de vagas para desenhistas, então tem uma série de oportunidades, não só no Brasil quanto fora, além disso são oportunidades que inclusive são às vezes de um determinado lugar específico, às vezes tem que ser presencial mesmo para trabalhar, e outras que não, que você pode de qualquer lugar do mundo estar utilizando as suas artes, porque são nada mais nada menos que plataformas onde você envia sua arte e eles geram produtos, depois com as suas artes você ganha no caso o seu dinheiro, tá ok? Mas antes de dar sequência aqui, deixa eu me apresentar caso você não me conheça, o meu nome é Matheus Machado, sou especialista em desenho há praticamente mais de 10 anos, também eu sou designer gráfico, designer de aplicativos, artista plástico, autor do livro desenhista como ganhar dinheiro com seu talento, fundador do desenho online e também agora autor do curso de desenho online.net, aprenda a desenhar aí os seus próprios personagens, tá ok? Então vamos aí para esse vídeo apresentando melhor essa seção aí, vagas para desenhistas e outras oportunidades, então vamos lá! Se você tiver um computador comum né, no caso desktop é só você vir direto aqui no menu projetos, depois vagas para desenhistas e clicar tá? Se por acaso você tiver aí na versão no caso para smartphone é só você clicar aqui tá? E depois vim aqui embaixo ó projetos tá? Clicar na setinha aqui e depois vagas para desenhistas, até vou ter que clicar aqui para você ver. Bom, então aqui praticamente essa página é destinada, tudo que eu ficar sabendo aí de vagas novas eu vou estar divulgando aqui tá? Inclusive sempre que eu posso que eu atualizo eu coloco a data aqui da última atualização tá? Então aqui ó, são as vagas que geralmente são mais voláteis aí que o pessoal sempre está divulgando coisa nova, às vezes tira do ar alguma coisa, então se tira ou tira daqui também né? E por aí vai, é só você clicar aqui tá? Geralmente é a descrição aqui do cargo, depois o nome da empresa que tem empregando tá? E depois tem no caso busca de vagas em sites especializados, geralmente aqui são esses termos aqui né? Desses sites conhecidos né? Tem até LinkedIn, PCI concursos, etc. Se você clicar vai fazer inclusive uma pesquisa com esse termo ó, então no caso tem desenhista ilustrador que são termos diferentes aí que você vai estar podendo fazer uma busca tá? Depois tem também concursos públicos relacionados a desenho, pode ser algo relacionado a ilustração, fazer desenho, animação, etc. Mesma coisa, nesses sites aqui ó, tem o link deles, é só você clicar aqui que vai fazer uma pesquisa com esse termo aqui também tá? Mais embaixo aqui eu coloquei aqui os links de empresas de games, então no caso se você clicar ó, você vai para a página que no caso se refere a contratação de profissionais pelo mundo tá? Então no caso essa daí é da EA Games tá? E olha só, tem a Capcom, Konami, Rockstar Games, Nintendo, Sega, Sony e Rio Games tá? Então imagina que a gente clicou aqui ó, na Nintendo né? A gente vai para a página de vagas aí da Nintendo tá? É mais ou menos assim que funciona, tá ok? E no caso aqui ó, depois tem empresas diversas, no caso tem a Disney, Google e a Rua e Microsoft, vou clicar na Disney aqui para você ver ó, então tô na página aí da Disney tá? Depois tem alguns sites para você justamente ganhar dinheiro trabalhando em casa, então por exemplo, tem o Profissionais do Livro, Zaz, Litinal, Speed Shirt, DeviantArt muito conhecido, Mesa do Editor, Shirt, Stock, Social Comics, ArtShirt tá? E no caso aqui são os mais diversos fins aí que vão precisar da sua ilustração, no caso pode ser no caso do mercado editorial, para produção de produtos, camisetas tá? No caso para você trabalhar com comícios, ou então por exemplo, para você fazer ilustrações aí no caso para o mercado editorial também né? No caso aqui da mesa do editor, entre outros trabalhos, para você ganhar dinheiro com seus quadrinhos, com a impressão das suas artes em capinhas de celular, etc. Depois tem algumas plataformas aí no caso destinadas a contratação de profissionais para a realização de trabalhos de design. Então tem esses três aqui tá? E no final aqui eu deixo um espaço avisando aí para quem tiver alguma vaga e quiser anunciar, só falar que eu coloco aí tá? E tudo isso aí, essa divulgação é feita de forma gratuita, então se você tiver algo para divulgar, você é de alguma empresa, só falar, mandar um e-mail aí para o desenhoonline.gmail.com que eu publico aqui. Aqui é o comentário do pessoal que curtiu tá? Inclusive, falando em curtidas, tem praticamente 1.800 curtidas né? É um espaço aqui que o pessoal tem gostado muito, tá? Tem muita movimentação e eu tô atualizando de novo aí, tá? Sempre que eu tiver alguma novidade eu vou estar colocando aqui, tá? Ok? Agora deixa eu te fazer uma pergunta, você quer uma ajuda minha para estar melhorando os seus desenhos por um ano? Pois é, saiba que agora eu tô oferecendo essa consultoria por um ano através de um grupo no WhatsApp, tá? No caso é para o pessoal do curso de desenho online.net. É um curso que eu tenho aí e no caso eu vou estar dando toques para você, para estar ajudando a melhorar os seus desenhos. Então se você quiser, acessa o primeiro link da descrição aqui, começa já que eu vou passar toda essa orientação para estar ajudando e dando uns toques para você melhorar os seus desenhos, ok? Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu gostei que ajuda bastante. Se você é novo no nosso canal, não esqueça de se inscrever e clicar no sininho para ativar as notificações, porque assim quando eu postar vídeos novos, você vai ficar sabendo. E eu não posso esquecer também dos nossos sketchbooks. Se você quiser comprar um para registrar os seus desenhos, os seus insights, acessa depois lojadesenhoonline.com.br e garanta já o seu, tá ok? Então ficamos por aqui e até mais!